O coronel Jean Lawande Jr. disse hoje durante o depoimento dele na CPI dos Atos do 8 de janeiro que em nenhum momento atentou contra a democracia. O militar é investigado porque teria trocado mensagens de cunho golpista segundo o entendimento de parte dessa CPMI com o Mauro Cid. O então ajudante de obras do ex-presidente, perdão, o ajudante de ordens, perdão, do ex-presidente Jair Bolsonaro, Bruno Pinheiro, tem mais informações sobre esse assunto. Vamos conversar com o Bruno lá em Brasília? Bruno, seja bem-vindo, boa tarde a você. Esse depoimento do coronel chama a atenção porque ele nega textualmente que tinha qualquer intenção para usar essa expressão golpista e ele está deixando isso muito claro, que a troca de mensagens é um fato, mas a intenção de se, digamos, planejar algo ficou muito distante do que ele pelo menos disse aí nessa CPI. E ele rebate justamente as informações que ele enviou e no intervalo entre 11 a 15 minutos ele apagava essas mensagens. A você é uma ótima semana, sempre uma alegria, uma honra e uma satisfação. Uma longa e importante oitiva de Jeana Lauande Júnior, que atuou ali nas Forças Armadas, que tinha essa função lá no Exército, na região onde aquele acampamento acontecia após o resultado do segundo turno das eleições em 2022. O que ele respondeu aqui hoje? Que as conversas é como ele realiza uma conversa com qualquer outra pessoa, envia e exclui as mensagens, já que não tinha nenhum interesse, nenhum golpe de Estado. A gente relembra que logo após o segundo turno, o ex-presidente ficou em silêncio, as rodovias ficaram interditadas e as movimentações aumentaram na região do Exército, inclusive aqui um número alto no acampamento na frente do quartel-general. O que ele respondeu, Jeana Lauande, respondeu aqui hoje é que Jair Bolsonaro não tem nenhuma ligação com esse eventual planejamento de golpe de Estado. Vamos rever o que ele respondeu durante a CPMI. Não atribuo ao presidente Bolsonaro esses atentados, o que atribuo ao presidente Bolsonaro é que uma palavra dele, a capacidade que ele tinha de liderança sobre a nação, uma palavra dele, uma manifestação dele faria com que aquelas pessoas que estivessem nas ruas há muito tempo fora de casa, em situações precárias, retornassem aos seus lares e continuassem suas vidas. Eu não posso dizer que um fato isolado ou outro aconteceu devido à não manifestação do presidente. Isso eu estaria conjecturando. Ele enviou diversas mensagens ao ex-ajudante de ordens de Bolsonaro, que ainda será ouvido na mesma CPMI e já na reta final. Ele enviou alegando que era necessário um convencimento que Jair Bolsonaro, ele tinha que fazer alguma coisa. Aqui na CPMI, Jeana Lauande disse que nunca chegou a falar em um golpe de Estado. Vamos rever este momento. Não houve golpe, nenhuma tentativa de golpe. Eu volto a afirmar, quero frisar bem para o senhor isso aí, por favor, quero que entendam. A minha expectativa era que fosse dada uma ordem para que se apaziguasse o país, para que se voltasse à normalidade, para que as pessoas voltassem para casa e que tudo prosseguisse. Em nenhum momento eu disse que haveria uma tentativa de golpe, de quebra das instituições democráticas, alguma coisa nesse sentido. Em nenhum momento. O que eu digo ao senhor é que eu não participei de nenhum movimento desse. A minha conversa com o CID aconteceu no privado e foram mensagens trocadas no intuito de entender o que estava acontecendo no país e apaziguar o país. Essa reunião ainda não acabou, está acontecendo. A gente relembra que essas informações, que todas essas conversas, elas acabaram sendo localizadas após uma operação da Polícia Federal, que tinha como objetivo essa adulteração no comprovante de vacinação. Adalberto Piotr. Muito obrigado. O Bruno lá, vamos lá. Só para fazer uma referência a esse fato que é importante a gente citar. Em algum momento, alguém que conheça a estrutura da lógica brasileira, realmente, estou falando de boa fé, estou falando de honestidade intelectual, acreditou no rompimento da lógica democrática que se tinha até então, ou que o presidente reconhecido pelo TSE como vencedor da eleição, no caso, o presidente Lula, não tomaria posse. Imaginou-se que, por exemplo, as Forças Armadas realmente abriam a possibilidade para um golpe de Estado, porque as pessoas ficaram ali na frente dos quartéis por meses, desde o período final do segundo turno. Se isso era para ter acontecido, poderia ter acontecido em qualquer um desses momentos. As Forças Armadas permitiam que as pessoas ficassem lá, na frente dos quartéis, das instalações militares e ponto. Mas não se tinha manifestação clara. E outro, qual era o perfil daquelas pessoas que estavam lá? Qual era exatamente esse perfil? Eram guerrilheiros, enfim, a maior parte ali era de pessoas que tinham uma ideia sobre um determinado artigo constitucional que aquilo poderia evitar o fato de que as Forças Armadas poderiam ser, digamos, aquele poder moderador. Que é uma discussão jurídica que se tem no país, como qualquer outra discussão jurídica. E discussões jurídicas, você tem dois lados, três lados, as pessoas entendem de uma maneira, até que, de repente, vai lá, tudo para no Supremo Tribunal Federal, que é o guardião da Constituição, e ele interpreta aquele entendimento que se tem na Constituição e passa a ser o ponto pacificado sobre aquela lei. Daí, a gente vê essas narrativas sobre tentativa de golpe, possibilidade de golpe, enfim, mas o que de concreto realmente poderia levar a isso? Porque, senão, a gente pode começar a perder a fé na lógica da democracia brasileira, que sim, é jovem, ela vem dos anos 80, né? Eu nasci nos anos 70, cresci nos anos 80, tive o privilégio de ver tudo isso se formar, a Constituição de 88 deixou isso muito claro, enfim, e foi uma Constituição que hoje é questionada por vários aspectos, mas, enfim, ela está aí. Tudo isso aconteceu, mas como é que uma narrativa se sobrepõe a fatos? Quais são os fatos? Os fatos é que as pessoas estavam lá, que não tinham potencial para fazer nenhum comandante do Exército, da Marinha ou da Aeronáutica, se deixou claramente, publicamente, que teria esse objetivo. Nem tão pouco o presidente, então, naquele momento, fez esse aceno claramente. Daí que discussões, interpretações equivocadas ou não sobre artigos constitucionais fazem parte da lógica democrática. Por isso que se tem um Supremo Tribunal Federal, guardião da Constituição, vai lá e dá um ponto pacífico no entendimento de qualquer artigo constitucional que, por acaso, digamos, gere alguma dúvida no seu entendimento pleno. Tem que tomar cuidado porque os fatos são como a lei da gravidade. Um dia ou outro eles vão prevalecer, mas as narrativas têm um potencial de criar barulho que faz com que a vida fique tumultuada sem necessariamente ter razões para isso. Vamos comentar esse assunto agora, esse depoimento do Coronel Launde. O Zé Maria Trindade está conosco. O Zé, seja bem-vindo. Boa tarde a você. Eu fiz menção só à questão das narrativas que ganham um espaço gigantesco, até por interesses políticos partidários de um lado, enfim. Mas os fatos são os fatos e a gente não viu nada. Do ponto de vista lógico, a gente não viu nada do que realmente poderia ensejar qualquer, digamos, golpe de Estado até o momento. A CPI está investigando todos os fatos, mas enfim, tudo que está, pelo menos, sendo trazido a ela. Bem-vindo, Zé. Olha, essas narrativas servem para sustentar um relatório que já está pronto na cabeça da relatora, a senadora Lisiane, viu? Muito boa tarde, Pioto. Boa tarde a você que nos acompanha sempre aqui neste giro importante de notícias. Olha, Pioto, a CPI dos atos do dia 8 está se transformando numa grande armadilha para pegar o ex-presidente Jair Bolsonaro. Este é o objetivo. Veja bem que a CPI foi criada para investigar o financiamento e o que aconteceu no dia 8. Mas ela já começou lá atrás, anterior mesmo aos atos que aconteceram em frente às instalações militares. Isto não é por acaso. A investigação vem primeiro de um lado, sobre as urnas eletrônicas, aí depois passa para militares que apoiaram o ex-presidente Jair Bolsonaro, quebra o sigilo do entorno do ex-presidente através do seu ajudante de ordens. Quebrar o sigilo do ajudante de ordens é quebrar o sigilo do próprio presidente da república. Todas as conversas passam por aí e ele acaba se transformando no anteparo do presidente, ou seja, para nele as propostas consideradas indecentes. Mas não é só. A CPI vai investigar também outros atos e caminha para a omissão do ex-presidente Jair Bolsonaro e este é o objetivo claro que se transformou agora esta CPI daqui do Congresso Nacional. Piotr, uma novidade aqui é que a deputada Jandira Feghali disse agora há pouco aqui que estão preparando a prisão do coronel que está prestando o depoimento para se ter uma ideia. A prisão dele está sendo pedida aqui nos bastidores da CPI, mas há resistências. O melhor aqui da CPI foi o deputado Marcos Feliciano. Ele falou ali no início sobre uma complicada história que ele fazia de cortar pedaços do quebra-cabeça para ver se encaixava, olha, não é história boa. Mas em seguida ele perguntou para o coronel se ele já tinha conhecimento de um golpe sem armas, sem escopeta, sem metralhadores e fuzis. E o depoente disse naturalmente que não. A Dilma Rousseff veio com esta versão. Assim, não se fazem golpes só com baionetas. É verdade, mas é preciso sim, baionetas e fuzis para um golpe. Só palavras não adiantam não, viu? Esse é o ponto, né, Zé Maria Trindade? Obrigado a análise do Zé Maria aí. E outra, o que a gente está vendo e vale a pena repetir, porque essa coisa de perseguição dos vitoriosos num processo eleitoral, a quem perdeu a eleição, a seus adversários que já não têm mais o poder, não têm o DNA da democracia. Perseguição não tem o DNA da democracia. Ao contrário, assemelha-se claramente a ditaduras, a processos de perseguição por mera, digamos, discordância ideológica, visão ideológica ou de tentativa de se colocar sobre qualquer processo eleitoral, sobre qualquer processo legal. Não funciona dessa maneira. E claro que as pessoas estão vendo e elas estão percebendo que há exageros e excessos. Como Zé Maria trouxe aí essa observação de que a CPMI estaria montada, já teria até um relatório pronto. Está, na verdade, mostrando ali, digamos, dando uma ideia de que está fazendo investigação, mas na cabeça da relatora já teria exatamente o relatório que ela quer fazer aprovar na CPMI, que neste caso tem maioria governista. O que já é uma afronta, porque a ideia da CPI foi da oposição, que deveria ter a presidência e a relatoria por esse aspecto. Como disse o Supremo Tribunal Federal lá atrás, a CPMI é um direito de, ou CPIs são um direito da minoria, para investigar, obviamente, o governo que está no poder. Neste caso, o governo está controlando a CPI mista dos atos do dia 8 de janeiro. Claro que todo mundo está enxergando as coisas, né?